Eu moro assim, eu moro Tanto mel, tanto sol É, foi a certeza que eras tu O meu doce do ar, não chove a bênção O amor, tu não me encaixou Quero brincar e desistir na sexta Que se mais não volta a começar Vai em café, no cedo, eu não quero Eu moro lá, não seja Quero brincar e desistir na sexta Que se mais não volta a começar Vai em café, no cedo, eu não quero Eu moro lá, não seja Teste da pele, trava, outra beija Um beijo, três bombos de riso Tanto mel, tanto sol Fruta-se com água fresca Que veio por ti o juiz E foi O meu doce do ar, não chove a bênção Eu moro lá, 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 não chove a bênção Amém. Amém.